Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver você sair Não vou gostos, gostos As mulheres são quase todas muito iguais Mas algumas são menos que outras Eu quero uma mulher com um W E uma mulher assim como Vânia Vânia, por exemplo, tinha um W imenso Tinha um W, mas um W enorme Vânia, por exemplo, tinha um W maiúsculo Um W formidável, bem maior que a minha testa E ela entrou de biquíni branco Deixou a blusinha na areia Jogou um sorriso pra trás Me deixou com a cabeça cheia de ideia Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver você sair Lá em casa tão chiando onde é que o mané se meteu Disse que voltava logo Será que o louco se perdeu? O almoço tá esfriando Sei que já perdi a hora Mas eu não saio daqui Antes de ela ir embora Não saio daqui Antes de ela ir embora Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu não saio daqui Antes de ela ir embora Mas eu não saio daqui Se ela ir embora Não saio, não saio, não saio, não saio Se ela ir embora Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu não saio Não saio não Mas eu, mas eu, mas eu não saio, não saio não Se ela ir embora Se ela ir embora Ora só bateria em percurso é pra chacoalhar Chacoalhar em casa Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando Vai Chacoalhando Distanciamento, distanciamento Chacoalhando Se ela ir embora Se ela ir embora Se ela ir embora Espaço Pianinho, pianinho, pianinho Vai Se ela ir embora Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu não saio daqui Se ela ir embora Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu não saio daqui Se ela ir embora Tchau, tchau.